Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de som Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando need fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende o Nagui Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui no Neneguin Você lembra nós no tapete da sala? Minha mãe só me falava e acordava cedo E a gente só sonhava com os Opala Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de Golf e GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno pra mim Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Need Fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Nagui Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço do meu Google Adão Alma de moleque Só pensa em Chevette Até presenciei calói 2000 vira ornete E hoje nós investe Tá sobrando amor Mostra pra esses c*** que favelado tem valor E hoje só grave sobrou É gelo no isopor Uma serva gelada faz o bem nesse calor Vê que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Parece que foi outro rolezinho de ronda bis Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com o fruto do suor joguei 10 mil de sons Com o fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja vou jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o naguili Com aquele cheiro de hortelã E topo esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Eu não esqueço do meu gol quadrado Ela veio assim Disposta a aceitar minha proposta Sem pensar no fim De ser pra mim A vida sem respostas E você pra mim fazer sorrir Oh, oh, tô aqui linda Que eu sou sempre bem-vinda Oh, oh, vê se me liga Relação de bandido e bandido Oh, oh, tô aqui linda Que eu sou sempre bem-vinda Oh, oh, vê se me liga Relação de bandido e bandido O que que tu faz é o que mais me excita O jeito que tu senta a nossa mamacita Seremos os bandidos na vida mais rica Você se lenda, come seu biquí de weekend E o dela puta madre, que mulher bonita Daquela que você quer levar pro resto da vida Morar junto na vila Com os pivete curtindo o martinho da vida Essa mina me acalma mais que camomila Que mais danada do que a Ludmilla Afrodite com tequila Que é ela entrar na fila A versão acordada da vela adormecida Espero te encontrar Além daqui em outras vidas Sou pobre, mas sem fazer freestyle Tu para tudo quando eu peço e sabe Bang, nesse ritmo eu não quero nem saber qual é teu signo O mínimo que eu quero é saber como eu te levo pro meu baile Seja eterno enquanto duro Eu tô duro igual concreto Ela quer eu duro igual concreto Que jure amor eterno eu fujo de afeto Mas confesso que tudo que tu faz me balança Devia ser crime, não aceita fiança Me olhar enquanto dança Ainda mais se toca funk eu peço calma Toca funk eu penso em transa Lei da atração do universo Pouco tempo de conversa, pouca roupa Agora que eu tô vendo que tu é louca Falou pra mim que gosta de sexo bruto Se eu quebrar essa menina onde eu compro outra Roar, eu pego o seu vejo, ela rebolar Desejo o seu beijo, me tiro o ar Deixa eu viajar no céu da sua Eu sou saudade De quando eu era só eu e você Na verdade Só com a hora que consigo sentir prazer Foi maldade Você colar na minha cidade Sem um primo de sinceridade E me procurar Querendo me amar Devo estar de lá prazer Não sei mais o que fazer Então deixa acontecer E para com essa sacanagem Não sei mais o que fazer Então deixa acontecer E para com essa sacanagem De perder mais tempo Com o passado O mundo grande e perigoso Lá fora faz pensar que eu tô sempre errado Mande um sinal Que o tempo acelera E depois fala prazer Pegando fogo de tanto delírio Me levaria o teu vibe Me sentindo rico Sei que você dança quando sente o ritmo E me deu deixando ela mais louca Nunca mais, nunca mais Corra pra tão longe Não sei mais o que fazer Esquece de mim Esquece de tudo lá fora Ainda não sei foi a hora Vai se me deixar embora Não vai ter como voltar Ela veio assim Disposta a aceitar minha proposta Sem pensar no fim Disse pra mim A vida sem respostas E você pra mim faz isso olhe Oh, oh, tô aqui linda Que eu vou sempre bem-vinda Oh, oh, vê se me liga Relação de bandido e bandido Oh, oh, tô aqui linda Que eu vou sempre bem-vinda Oh, oh, vê se me liga Relação de bandido e bandida De vida está longe Começamos pelos olhares Né? Já botamos esperança Em quem não vale fé Nos vimos perdidos Procurando amor em bares É Encontramos superfície Desapego por milhares Desisti de encontrar minha metade Preferi desencontrar decepção Referi a encontrar felicidade Pois já criei expectativas em vão Sei que não devo pensar assim Mas se tudo acontece por acaso Então Se o caso não acontece Mas o prevalece Tudo vira nada E eu fico no raso Sem saber porquê Ela me dá prela Indo embora A ligação dela Melhor ignorar Sem não hostigar pra me ver Deixou minha mente numa cela Passando replays igual VT Linda me diz Por que que quando você age Pode me deixar triste ou feliz? Bem-vinda E às vezes não na madruga Eu me relembro Mande um sinal O tempo acelerar E depois fala pra sempre E depois fala pra sempre E depois fala pra sempre O que é isso?